Sou médio de berço, preciso fazer santo? Já nasci feito? Aqui quem fala é mãe André de Monjac do canal Oráculo da Sereia Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sininho de notificações e maratone os vídeos do canal Pessoal, a gente veio aí com esse vídeo hoje pra tirar dúvida de muita gente Tem muita gente querendo saber, muita gente me pergunta Mãe, eu fui em determinado zelador, ele falou Olha, você já nasceu feito, você é médio de berço, você não precisa fazer santo Gente, eu ouvi isso muito quando eu era criança E passaram anos da minha vida, eu sempre, meu pai e minha mãe falaram Não deixa ninguém colocar a mão na tua cabeça, não deixa ninguém colocar a mão na tua coroa Antigamente ninguém falava em ori, as pessoas falavam em coroa Aí eu tinha muito medo, muito receio Depois quando eu entrei pra religião, eu comecei a ver que não tinha nada a ver isso Por que, gente? O que é você ser médio de berço? O que é você nascer feito? É você nascer com dom, entendeu? Todo mundo é médio, né? Todo ser humano é médio Sendo da religião, é um bandista, que é um doblecista Ou não, nós somos médio Só que tem pessoas que nasceram com dom e nasceram com cargo Cargo de zelador, cargo de ogã, cargo de eked Tem pessoas que nasceram pra dar consulta na Umbanda com as suas entidades Pra ser zelador de Umbanda Outros nasceram pra ser zelador e a lorixaba, uma lorixá de candomblé Outros nasceram pro ifá e assim vai Cada um nasceu com o seu dom Mas, dentro da religião afro, né? Tanto a Umbanda, quanto o candomblé, quanto o ifá A gente precisa de iniciações Porque a gente só pode dar o que a gente tem Como que eu vou iniciar alguém se eu nunca passei pela iniciação? Então, eu acho que não cabe esse negócio de você nascer feito E você não precisar fazer santo Você abre um terreiro Você abre um barracão Um filho de santo seu precisa fazer o santo Você não vai poder fazer porque você não fez Então, você não vai poder dar o que você não tem Então, é isso? É a dúvida de muita gente Eu nasci com um dom Eu já nasci com um dom de ser zeladora Mas, no decorrer da minha vida O que que aconteceu? Eu tive que desenvolver Eu tive que fazer camarinha de Umbanda Depois eu me iniciei no candomblé Então, a gente precisa de iniciações Eu tive que passar por bori Para poder dar bori nas pessoas Eu tive que me iniciar Para poder iniciar pessoas Porque se você não for iniciado Você não tem como iniciar ninguém Se você não passar pelo ritual do bori Você não tem como dar bori em ninguém Se você não passar por um amassi Se você não aprender a lidar com as ervas Conhecer as ervas Conhecer as comidas de santo Se você não tiver mão de corte Para copar um bicho Como que você vai imolar um animal Se você nunca passou por aquilo Então, tudo que a gente passa Na nossa religião afro Tanto no Umbanda, candomblé Qualquer tipo de religião afro Você tem que aprender Para você poder fazer Nas outras pessoas Então, se alguém falar para você Que você já é de berço Ok, show Você tem que colocar na tua cabeça Que eu tenho missão Eu tenho cargo Mas eu preciso Até para a religião Para aprender Eu preciso passar por isso tudo Para eu poder fazer nas pessoas Senão, não tem como eu fazer As pessoas, quando ouvem Que é médium de berço Ficam muito vaidosas Entendeu? Ah, porque eu já nasci feito Porque eu fui escolhido Gente, todo mundo é médium Mas cada um tem o seu tipo De mediunidade Tem o médium Que ele nasceu Para prestar a caridade Tem o médium Que ele nasceu Para colocar uma roupa No terreiro Tem o médium Que nasceu Para ficar na assistência Tem o médium Que nasceu Para desenvolver Tem o médium Que nasceu Para não desenvolver Tem o médium Que nasceu Para ser chefe De terreiro Tem o médium Que nasceu Para não ser chefe De terreiro Mas todos nós Temos mediunidade E todo mundo é de berço Não existe esse negócio De ser de berço Não tem que fazer ação Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero poder ter esclarecido Essa dúvida Se você gostou Deixe seu like Deixe seu comentário E até o próximo vídeo Um beijo bem grande No seu coração